Fala galera Marvete, as notícias de hoje são Descubra quem vai salvar Tony Stark no espaço E spoilers de todas as cenas pós-créditos de Era Uma Vez Deadpool Bora lá! Antes de qualquer coisa já vou avisando que o Marvete News de hoje será todo de spoilers Então se você não quiser saber de nada que eu vou falar aqui É só salvar o vídeo aí e não assistir mais tarde Pra você voltar quando já tiver visto os dois filmes Mas se tu é curioso que nem eu, presta atenção Pois vai começar a chuva de spoilers Primeiro vamos falar sobre uma dúvida que vem assolando muitos fãs Quem vai salvar o Tony Stark? Se você acompanha realmente o legado da Marvete deve estar dizendo Pô, antigona cara de maçã mordida Mas o trailer chegou confirmando um antigo rumor do nosso site Pepper Potts usará sua armadura conhecida nas HQs como Resgate Para ajudar o Tony Stark Nossa certeza começa lá em Guerra Infinita Pois a Pepper já tinha demonstrado sua intenção de ir ao espaço atrás de Tony Quando ele estava na nave rosquinha do Falso de Ébano Ainda não acredita então? O trailer começa com o Tony mandando mensagem pra sua futura esposa E ainda mais Já vazaram arte e uma foto real da atriz usando uma armadura E ainda tem o mesmo visual do Resgate nas HQs Agora mano, pode esperar que tu vai ver a Pepper pela primeira vez no espaço Vamos pra pós-créditos agora Agora eu vou te explicar como vai ser o pós-crédito do filme Vamos começar então pela tradicional pré-scena pós-crédito dos filmes do Mercenário A cena começa com o anti-herói e Fred Savace falando o quanto amam The Stingers Aí passa a cena pós-créditos originais para os fãs jovens que perderam o filme para maiores Praticamente todas as cenas novas do longa envolvem Fred Savace Então não é de surpreender que há uma cena pós-crédito dele conseguindo finalmente fugir Mas por estar com as pernas presas, Deadpool ajuda ele a escapar Enquanto a câmera revela rapidamente a equipe do longa filmando E ainda há um tributo ao Stan Lee Mesmo ele não tendo criado o personagem, ele tem um papel importante para a franquia Após todas as cenas nós vemos algumas tomadas de participação de Stan Lee no teaser de Deadpool 2 Ele experimenta diversas frases como Seu traje não deveria ser verde? E Uau, é o Ryan Gosling Então um leve tributo começa a acontecer enquanto ele fala sobre os personagens que criou E o quão bom é vê-los tão populares E no final o mito termina dizendo Nós escrevemos algumas boas histórias E por hoje é isso pessoal Se curtiu o vídeo, deixa um like, se inscreve no canal e ativa o sininho para ver na hora todos os nossos vídeos Siga o Legado em todas as redes sociais, participe do nosso grupo no Facebook E para mais novidades fique de olho no nosso site Valeu!